Filhas, conheço o início da história trágica dos Bakers Por que você mudou essa merda? Oh, negócio Any news on the damage from the storm? They haven't said Olha como eles eram, mano Eles eram normais Olha o Lucas Calma aí, mano, eu quero ver vocês Oh, isso é maluco Tinha uma coisa pra ler aqui Calma aí Nem sei o que que é isso Olha o sapatinho dela Que bonitinho Olha o Lucas, mano Esse moleque Esse bostolo aqui Olha a mamãe, mano Todo mundo era normal Esse é meio capenga, eu achei Quê? 26 do 10 aniversário Mas era de quem? Tá Olha, mano Comida de gente Isso é de compras Quatro ovos, dois bacon, três leis de detergente Jack, limpa óculos, cueca nova Lucas, condensadores Pendrive Creme de barbear Caralho Comida de gente O que é isso aqui? Isqueiro Não dá pra usar essa moda Pô, vai ter gameplay também, mano Achei que isso era tipo uma história Que nem a do Clancy Comida de gente Comida de gente Comida de gente Comida de adunidense Nem é Olha a xenofobia Tá bom, Giovanna Tá bom Comida de gente Comida de gente Porque eles comiam carne de gente Eles eram canibais Eles não tinham comida de gente Eles não tinham comida de gente É, mano Trava não, caralho Vai, vai, vai Olha esse carro Papai adora esse carro Porque é curioso Se você o dirigisse Agora parece existente Entendi Tá, tem que entregar lá pra putinha lá, mano Me tira Para, para, para Eu sou imbecil É aqui Ah, dá pra abrir? Componente pequeno O que que é isso? O que é o quarto dele, mano? Impossível engaixar algo nisto Caralho Vai ter gameplay mesmo, mano Ninguém lavou a louça Olha aí Quem é que vive aqui? Gente, que calor Meu Deus Aqui também tá Ah, é aqui Não, eles eram normais, velho Ah Caralho Quem fez isso com eles? Você vai descobrir Já, já Zoe Eu falei pra você ficar longe do meu laptop Dum, dum Ah, você só tá com inveja por eu ser hacker Isso é o que merece Por usar a mesma senha no celular e no computador Sua merdinha Puta que pariu Você precisa encontrar a senha Pô, é a senha da puta, porra Não é Ah não, ele trocou, né? A América Foi o Lula A Venezuela O que? O que vocês estão falando, gente? Essa vagabunda Essa vagabunda Ele pega Pega Daqui Paga Essa piranha Não Aqui é a única que tem luz, né? Só ali tem luz Que pariu Meu Deus do céu Não é aqui não, caralho A Mega Shan A Mega Shan A Medellin Esse Que? Pera, mano Tá tudo bem, velho? Hello Where'd everybody go? Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo, tá aí, né? Tá pelo outro lado Ué, caralho Não dá pra ir pela lavanderia Tá ouvindo? Ah, tá aqui no jogo Aqui embaixo Ou não, né? Quer pegar isso aqui? Sengue no chão? Tinha sangue no chão? Eu nem vi Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Certo Mama, é que você? O que você quer? Zahui? Come look Come see her gift Look at all the pretty My little girl Has given me Jesus Kiss me lover What the hell? Get to the garage Get some rope Go now Get out of my way, Jack Ah, de novo Puta que pariu Caralho, papai O que é isso, papai? O que você está fazendo? O que é isso, papai? O que você está fazendo? Stop, Anne Não se preocupe É uma voz toda que parece A cleanliness está perto de Deus E o que você está fazendo A porra Ela quer que eu faça isso O que é isso? O que é isso? Eu tenho que lhe mostrar Como eu vou fazer A porra Ela quer que lhe mostrar A porra Ela quer que lhe mostrar A porra Você não se despoja aqui, não é? Você? Nós não podemos fazer isso O que você está falando? Você não está falando A porra A porra A porra A porra A porra O que é isso, ela está se me seguindo A porra Eu vou te ensinar A porra O que é isso, ela está se me seguindo? A porra Foda-se O que eu faço agora? Não, mas tem como... Tem como? Me dá porra O que é que eu faço? Abre Aqui, caralho Vai Vai, caralho, vai Abre, abre, abre Ah, cara, fazer pipi agora Vou cair Meu irmão Nossa, que miséria, hein? O que eu faço agora? Sim, sai Mamãe Dá pra ver aqui? Não Tá de sacanagem, né, velho? Ué, caralho, ela tá me vendo? É sacanagem, né? Ah, não, calma Caralho, ela tá me vendo? Ah, tá de sacanagem, velho? Como eu saio daqui? Mano, como eu vou sair daqui? Eu tenho que fazer ela me seguir primeiro? Ela não sobe aqui, mano Ah, mano, eu não sei sair daqui, eu tô presa já no puzzle Que nem é puzzle Que nem é puzzle Family Family Essa porra não tava fechada? Por dentro Demônio Você vai ter uma pequena irmã, Zoe Ela tá sozinha, Zoe Ela tá sozinha, Zoe E a gente tem que proteger ela Ela tá sozinha, Zoe Aonde ela tá sozinha, Zoe Não tem ninguém Mas vamos pegar Porra, como que eu vou sair daqui? É, pra caralho Ah, mentira Mano, eu tenho que ir lá mesmo, mas eu não achei nada, velho Eu fui em todas as portas, não dava pra abrir Não tem nada aqui, não dá pra usar o garfo Eita, ela tá vindo mesmo, meu Deus, o que é isso? Por essa cozinha aí, ela sabe Ela sabe pra caralho, como ela me escutou, mano Escape da casa Eu vou tentar abrir essa porta de novo Não abre, não abre A porta da frente não dá, não? Não, tem que pôr uma cabeça ali, uma cabeça de cachorro Vai pra esquerda Sobe ali Eita, eu fiz barulho Mamãe Caralho, ele não me viu, graças a Deus, ele é cedo Come out and meet her, Zoe Não, 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 não Não pegue a ela! Não pegue a minha família! Eu não entendo, mamãe, o que está acontecendo? Aqui! Pegue-lo! Pegue-lo! Go! Não se preocupe, mamãe. Eu vou pegar ajuda. Por que isso está acontecendo? Zoe! Give-me-me-me! Give-me-me! Vixe, vixe! Cacete! É! Pô, que merda. Tadinho. É para si que não dá para correr. É isso que ela corre, velho. O que é isso? Garrafa aqui? Tem como usar? Vamos lá, Zoe. Essa aqui é a chave da garagem, né? Eita! Eita! Tu ouviu? Ouviu? Foda-se. É, agora eu estou ouviu mesmo, mano. Eita, eu não ouviu mesmo. Sai! Vai! Abre o demônio. Caralho, liga aí a Hilux. O cara que chamou do conselho de tutelar, mano. Tutelar pra essa galera Acabou Duraria 10 minutos se eu não tivesse presa na menina Mas apenas uma resolução Uma das formas como a luta da Zoe poderia ter terminado Às vezes um pequeno passo qualquer pode mudar completamente a história Você falhou em levar a Zoe pro verdadeiro caminho? Eu não sei como levar ela pro verdadeiro caminho Nunca é um final feliz, né? Vai se fuder Então tem mais um final